Mais um novo reforço para a próxima época, que já está a provocar uma onda de entusiasmo no universo verde e branco. Vamos ver. Memorizem este nome. Uma figura que já esta época está destinada a conquistar um lugar nas bocas do mundo e nos corações de portinguistas. Alguém que pode dar ao clube uma contribuição indiscutível. Parece determinado em devolver ao Sporting a grandeza que ele pertence e a deixar a sua marca no clube. É um exemplo para toda a família leonina e já toda a gente percebeu que é de pessoas destas que o Sporting precisa.